Música Linda, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só Ai, o tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Ai, corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Linda, no que se apresenta O triste se ausenta Fez-se a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Ai, corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Prazer Bom dia 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 Bom dia